Vou falar mais uma vez de horário de verão, tema que voltou à pauta agora com a crise hídrica e energética. Uma pesquisa revela que mais de 60% dos bares e restaurantes ainda não recuperaram o nível de vendas anterior à chegada da pandemia. Na tentativa de aumentar o faturamento, os empresários insistem na volta do horário de verão. Quem tem detalhes é a repórter Isabelle Saleme. Isabelle, como está a movimentação em busca do adiantamento dos relógios, hein? Movimentação bem grande, Luciana, e tem aumentado ainda mais com a proximidade agora do mês de outubro, o mês em que o horário de verão normalmente acontecia, antes dele ser extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. Existem aí duas frentes, uma de que o consumo de energia pode melhorar por conta do horário de verão, aquela economia de energia e também esses setores aí da economia, eles falam que o faturamento de diversos setores pode melhorar também por conta da volta do horário de verão. Existe uma estimativa que no setor de turismo o faturamento pode aumentar em até 30%. Além disso, sindicatos aí que representam bares e restaurantes deram essas informações, né, de que essa uma hora a mais pode facilitar o movimento. Isso porque as pessoas saem do trabalho e ainda está claro, pode ir a um bar, um restaurante, fazer ali um happy hour e essa é uma estimativa deles, uma expectativa deles na tentativa de melhorar o faturamento. Como você disse, mais de 60% desse setor aí, dos empresários desse setor ainda não conseguiram retomar o faturamento de antes da pandemia. Além disso, mais da metade dos donos de bares e restaurantes se dizem endividados, são dívidas com bancos, dívidas também com impostos em atraso, folha de pagamento, dívidas trabalhistas e com fornecedores. E por conta dessa situação, eles pedem ainda mais que o presidente reconsidere essa situação do horário de verão. Agora, a CNN apurou que não existe, né, uma indicativa do presidente de reconsiderar a questão da volta do horário de verão. Ele não está muito tendencioso a fazer isso. A CNN entrou em contato com o Ministério de Minas e Energia sobre a situação e disse o seguinte, o Ministério, que tem estudado medidas para tentar deslocar o consumo daquele período de pico, onde as pessoas consomem mais energia, para horários em que não há tanto esse consumo, assim, para tentar otimizar os recursos que a gente tem. Eles disseram ainda que com relação à contribuição do horário de verão, ela é muito limitada, uma vez que houve uma mudança no perfil do brasileiro. Antigamente, o consumo, segundo o Ministério, era maior naquele período de retorno para casa, né, no início ali da noite, fim da tarde. Só que agora o consumo maior tem sido durante o período da manhã. Por conta disso, o horário de verão estaria um benefício reduzido por conta dessa mudança. No entanto, o Ministério informou que solicitou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico que reexaminasse a questão do horário de verão, com relação, pegando ali aqueles dados que já estão disponíveis. Eu volto com vocês.